Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de direito administrativo e administração pública que chega aqui ao nosso canal, questão com a Banca Funatec envolvendo autarquias. Então você vai, aperta a pausa e vai ler a questão com cuidado, responder e depois, é claro, voltar para cá. Lembrando que essa é uma nova série de questões que eu venho publicando, a gente já tem matemática, tem português, tem raciocínio lógico, tem questão de informática, questão para ACE, questão para ACS, questão de ética, para auxiliar de serviços gerais, enfim. A gente tem muito conteúdo diverso aqui no canal, eu estou fazendo esse teste com esse conteúdo e para ele continuar fazendo parte da nossa rotina de publicações, ele precisa do seu apoio, da sua participação, você curte, você compartilha, que vai aumentar o engajamento das pessoas nesse conteúdo. Aí a gente encontra motivos de sobra para continuar com essa série, que é maravilhosa. Eu adoro esse conteúdo e ele é importante, ele está presente em muitos editais. Então vamos lá. Qual das seguintes afirmativas sobre autarquias está correto? Eu sei que você já respondeu, a gente gabarita aqui na letra D. As autarquias, elas possuem autonomia administrativa e financeira, o que significa que elas têm gestão descentralizada e própria. Elas não estão diretamente subordinadas à administração pública direta, mas estão sujeitas sim ao controle finalístico e tutela do Estado. As autarquias têm personalidade jurídica de direito público, o que as distingue dos órgãos públicos, que não têm personalidade jurídica própria. As autarquias são criadas e extintas por meio de uma lei específica. Elas têm responsabilidade de desenvolver atividades que atendam às demandas sociais e públicas da comunidade. Elas prestam serviços sociais e desempenham atividades com prerrogativas públicas, sempre respeitando as leis e regulamentações do setor em que atuam. As autarquias são criadas para desempenhar atividades típicas da administração pública, que requeram gestão administrativa e financeira descentralizada. E essas atividades são sempre de interesse público. Aqui abaixo, as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo e em uma próxima questão. Aquele abraço mais do que especial de sempre. Valeu! Aquele abraço mais do que especial de sempre.